De rola é de convencível, de marola carnavinha De rola é de convencível, de marola carnavinha Eu tava no Roseral e brotei na beira linha Encontrei vários irmãos, só tinha moleque bom Na tropa do 5x7 que já é profissional Mas tá pensando o que? Que se o ombra nós vai perder O azul filha da puta, o azul filha da puta O azul filha da puta, nós nunca vai se render Tá pensando o que? Que se o ombra nós vai perder O azul filha da puta, nós nunca vai se render A tropa do Fluminense, passou na televisão Nos acessos da beira linha, não tinha ninguém na mão Tava o mosquito, o bebel, o filó e o danai Que o melogê e o revoltado, é bandido de verdade O da mata e o da paz, o ritmo deixou bonito Hoje em dia tá mó pá, mas nós te amarra em trocadilho Tá 300 e o de Caxias, tá aí 24 horas Eles falam que vai vir, mas cadê que nunca brota O que serve pra alemão, tá servindo pro corola Se brotar na beira linha, vai ganhar tirão na boca O que serve pra alemão, tá servindo pro corola Se brotar na beira linha, vai ganhar tirão na boca Essa é a tropa da beira linha, alemão não tenta soja Aqui o terror é zero, se tentaram atirão na boca Essa é a tropa da beira linha, alemão não tenta soja Aqui o terror é zero, se tentaram atirão na boca Caramba! 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 Tchau, tchau.